Campeão Campeão também é o Mechidon É? Ah, vai lá Ui Ó Ó Ó Ó Olha Ó Ó Ó Olha 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 isso, olha isso Olha isso A criança tá tomando conta de tudo no futsal e as meninas também É assim, é tudo pra cima Não tem nenhuma Fui Olha que ânimo Olha que viva Viva direitinho Olha As duas é da mesma academia A magrinha vale da vontade Olha que viva Viva direitinho Ah Timbuk fica tudo orgulhoso Timbuk tá bem raciundo né cara Timbuk tá bem raciundo né cara O que ele vai ter? Ele vai ter! Ele vai ter um bom lugar agora! Ele vai ter um bom lugar!